Fala galera! Se inscreva no canal, é extremamente importante, queremos chegar a 100 mil inscritos. Assim que conseguir essa marca, vou sortear uma camisa oficial do Santos autografada por todo o elenco finalista da Libertadores da América. Me ajuda aí, pô! Se inscreve no canal e você também pode tornar-se membro nas categorias Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivo, prioridade na pergunta das lives e na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Marcos Leonardo é quem vai bater na bola. Vai tomar distância para bater na bola aqui para o P33. É o tempo certinho para depois ainda virar, hein? É o tempo certinho para depois virar. Vamos lá, fechão! Marcos Leonardo correu para a bola, bateu e gol! Marcos Leonardo é quem vai bater na bola, bateu e gol! No meio! No meio do gol, com personalidade, como é gostoso gritar Gol de Menino da Vila! Como é gostoso gritar Gol de Menino da Vila! O Santos empata! Aos 34 do segundo tempo, Santos 1, Atlético Goianiense 1, o detalhe do gol é todo o seu, Vandemir Quintino! Muita personalidade do menino Marcos Leonardo. Já que ele conseguiu a feitura do pênalti no peixinho que deu na mão do Éder, ele mesmo pediu para bater. E aí foi na bola de segurança. Meteu com muita força no meio do gol, Jean caiu à direita. Põe um sorriso em toda a Lação Santista, no Brasil e no mundo. Terceiro gol de Marcos Leonardo com a camisa do Santos em seu décimo ano do jogo. O segundo dele no Brasileirão, o outro foi na Libertadores contra o Defenso e Justiça. Peixe bonito e qual o placar? 1x1, tem 10 minutos e o acréscimo para virar. Vamos, meu Santos! Olha, estão mandando um dinheiro aqui para a Vaquinha. Sou tricolor, mas...